Bom, hoje eu queria falar uma coisa que eu já há um tempão que estou querendo conversar, que é sobre o uso das redes sociais para produzir conhecimento. Então, uma coisa que a gente tem que cair a ficha, mas não está caindo e vai demorar para cair, porque tem um filósofo que é o Wittgenstein, que ele, um tempo atrás, ele morreu no século passado, ele, discutindo filosofia, ele chegou à conclusão, todo mundo falando o que é o conhecimento, o que é a verdade, como é que a gente chega à verdade, e ele falou o seguinte, olha só, o ser humano, ele produz a verdade a partir da linguagem, e nós somos limitados a partir da linguagem que nós temos. Então, isso é uma coisa que abriu uma frente para a gente gigantesca, porque quando ele fala isso, ele vai trazer para a gente, ele vai quebrar a onipotência que existia, e que eu acho que toda vez que você desenvolve um novo conhecimento, você vai trabalhar com duas vertentes, com duas tendências. Uma tendência à impotência, você não sabe o que vai fazer, e fica aprisionado, sem ação, ou a onipotência, você acha que pode fazer tudo, que você pode fazer, que não tem limites, etc, etc. E a potência, que é o centro, é aquilo que você realmente pode fazer. Quer dizer, você não pode tudo, mas também não é que pode, não pode nada. Você pode alguma coisa. Tanto que o pessoal lá dos grupos de anônimos, dos alcoólatas, narcóticos e tal, o que eles começam e terminam as reuniões como? Sabedoria para saber a diferença entre o que eu posso e o que eu não posso mudar no mundo, para dar um equilíbrio no cara. Isso aí é a base de tudo, conhecimento é tudo. É o tempo todo trabalhar com a impotência e com a onipotência. Tem o pessoal da onipotência e tem o pessoal da impotência. Na vida, na escola, numa turma, num casamento, numa empresa, tudo é isso. Essa é a base para a gente poder desenvolver conhecimento. Então o que diz a Wittgenstein? Ele vai dizer o seguinte, galera, a Gabum está muito onipotente aí. Primeiro veio Kant, que é um filósofo importante, que ele veio dizer o seguinte, o ser humano não pode descobrir tudo não. A gente tem limitações, tem coisas que não dá para você descobrir. A gente não vai conseguir descobrir tudo. E aí ele vai quebrar a ideia de que existe uma realidade, que a gente vai chegar a uma realidade, que existe uma verdade lá fora, que a gente vai chegar nessa verdade, ou mesmo que não exista essa verdade que a gente consegue perceber. Ele fala, não vai conseguir não. Aí, pau, tiro na onipotência. Então, conhecimento é tiro na onipotência e tiro na impotência. Quer dizer, o fato da gente não conhecer tudo, não quer dizer que a gente vai ficar parado. Aí vem o Wittgenstein e diz o quê? Ele diz o seguinte, olha, galera, o negócio é o seguinte, nós somos limitados pela linguagem. Nós somos limitados pela linguagem. O que nós fazemos é linguagem. Tudo que nós falamos do mundo tem a ver com a linguagem. A gente não fala do mundo telepaticamente. Ou se falar telepaticamente, existe a linguagem telepática. No dia que a gente inventar a linguagem telepática, essa linguagem vai ser delimitada por um conjunto de códigos telepáticos, em que cérebros vão falar de uma determinada maneira. Vão ter códigos. Sempre vão ter códigos. Então, o que ele vai chamar a atenção, e é uma coisa importantíssima para a antropologia cognitiva e para a filosofia tecno-cognitiva, que é o que eu trabalho, é, a gente é filho lá do nosso amigo lá, Wittgenstein. Porque quando ele diz que nós vivemos dentro da linguagem e que filosofar é questionar a linguagem e discutir a linguagem, ele está tirando uma unipotência e colocando uma potência. Ou seja, o que você faz basicamente é análise do discurso. Então, você vai fazer uma análise do discurso para saber se você está chegando ou não. Isso aí é a opinião dele, que já é um salto. Tem muita gente, e também, inclusive, em política também. Em política isso acontece muito também. Estou passando aqui pela... Depois eu vou tirar uma foto. Estou aqui passando por um lugar. Está tudo alagado. Os caras gastaram uma fortuna aqui. Bom, então, o que acontece? A gente começa a viver uma discussão sobre linguagem, né? Aí, o Ravelock, no século passado, da Escola de Toronto, ele vai dar um pontinho nessa brincadeira aí. Tem duas vertentes que ajudam a gente a pensar. Esse cara, que é o Ravelock, o que o Ravelock vai dizer? Linguagem é tecnologia. Linguagem é tecnologia. A gente não nasce falando. A gente não nasceu falando. A gente desenvolveu essa tecnologia. Porque o pessoal fala, mas isso aí é uma cultura. Não, não é uma cultura. No caso especificamente da linguagem, ela é uma tecnologia que dá suporte ao cérebro para ele poder operar. Então, uma coisa que é fundamental para a gente poder fazer a guinada no pensamento do século XXI, é entender que o cérebro, o cérebro, ele trabalha com suporte, que era a linguagem oral, durante muito tempo, depois a escrita, com variações. Aí tem as variações do oral também, que é a rádio e televisão, que é uma variação do oral. E depois, então, o digital. Então, o nosso cérebro, a humanidade, o ser humano, ele não é uma espécie que trabalha com o cérebro natural, como as pessoas, como os outros animais, que trabalham com o cérebro de maneira natural. Eles usam o cérebro a partir do jeito que eles veem, eles continuam usando. Pode haver um desenvolvimento ali, aqui, mas eles usam, eles não usam nada artificial para desenvolver e potencializar o cérebro. A gente não. A gente é dependente de uma ferramenta. E aí, o Ravelhock, quando ele vai estudar a escrita na Grécia, num livro maravilhoso chamado A Revolução Escrita na Grécia, ele vai dizer o quê? O nome dele é Eric. Eric Ravelhock. Então, o que ele vai dizer? Ele vai dizer Escrita é tecnologia. Escrita é tecnologia. Então, ele vai dar um pontinho a mais naquilo que o nosso amigo Wittgenstein disse. Que ele vai dizer, opa, essa linguagem é uma tecnologia, tem que ser vista como uma tecnologia para a gente poder dizer que aquilo ali foi um primeiro passo para a gente poder desenvolver a nossa capacidade de pensar, de potencializar o cérebro. Então, o nosso cérebro, ele é condicionado pelas ferramentas que a gente tem para poder analisar o mundo, para poder gerar conhecimento. Aí, depois, vem o Mark Luan dizendo que o nosso que o meio é a mensagem e ele vai começar a dizer que você interfere no cérebro. Que a tecnologia cognitiva modifica o cérebro independente das nossas vontades. Ele vai quebrar mais uma unipotência aí. Ele vai dizer, olha só, o cérebro, nem todo o órgão do corpo, ele é controlado pelo ser humano. Tem várias coisas que a gente faz no nosso corpo que a gente não controla. se a gente tem lá um machucado, os anticorpos vão agir independente da gente, o câncer vai surgir independente da gente, o pulmão continua respirando independente da gente, o coração bate independente da gente, e o cérebro, ele se modifica a partir do momento que você introduz perto dele uma nova tecnologia. Ele vai se adaptar àquilo, ele vai pegar algumas áreas que estão ali sendo utilizadas para uma determinada coisa e vai usar outra. É o que o pessoal da escola de Toronto falou na escrita, o Havelok. O que ele diz? Quando você tem um moral, você tem que guardar um pedaço do cérebro para guardar coisas na memória. e quando você começa a escrever, você transfere da memória aquela área que estava guardando coisas na memória, na memória arranhando o cérebro, transfere para o papel e aí o que acontece? Aquela área é liberada e a partir dali eles começaram a criar coisas novas. Essa é a teoria dele. Então, isso não tem nada a ver com o ser humano, é autônomo. Não é uma coisa que você define, a coisa acontece. E se isso acontece e se isso modifica, modifica a maneira que a gente produz conhecimento e como a gente vê a realidade. E como a gente muda a maneira de ver a realidade, você muda a realidade. Porque você passa a ver coisas que você não via, potencializados pelas novas tecnologias que surgem, que dão mais possibilidade para as pessoas interagirem, colocarem ideias na sociedade, etc. E a gente já viu aqui diversas vezes isso para dizer que a nossa espécie é a única espécie animal que existe, que cresce indefinidamente, e quando eu falo indefinidamente é porque as outras têm limites de tamanho e a gente ainda não conseguiu achar o nosso limite. Aí o pessoal pode dizer ah, mas a gente está esbarrando aí. Tudo bem, está esbarrando, mas vai tentando superar as coisas, vai tentando produzir coisas e vai tentando resolver os problemas. Bom, então, tudo isso para dizer o quê? Tudo isso para dizer o seguinte, vou tirar o casaco aqui, que eu apostei num frio que não veio. Tudo isso para dizer o quê? Para dizer o seguinte, o nosso, o nosso, a produção de conhecimento, ela é, ela vive dentro de uma era cognitiva. quando você muda e quando você tem tecnologias mais sofisticadas para produzir conhecimento, aquela tecnologia mais sofisticada, ela é mais capaz de produzir o conhecimento e aquilo vai mudar a maneira de produzir o conhecimento completamente. porque se estabelece novas, um novo paradigma de produção de conhecimento. E qual é a passagem que a gente está tendo hoje? É a passagem de produção de conhecimento totalmente baseada na escrita, na escrita impressa. Essas revistas acadêmicas todas são escritas impressas. E quando elas vão para o digital, elas vão para o digital com a cultura da escrita impressa. já falei isso, tem o exemplo de um professor meu que ele tem uma revista que ele publica no final do mês, mas ele não recebe um artigo e publica logo, ele espera no final do mês para poder publicar. É uma coisa que não é passível de comentário. Fala! É isso aí! E por aí as coisas vão nessa direção. Então, o que acontece? Ele vai manter a cultura do escrito no digital. Ele não muda a cultura. E a gente está começando um processo de mudança de cultura que vai demorar um tempo. As primeiras experiências, as pessoas dizendo que isso aí não funciona, porque a maior parte das pessoas é conservadora. Não confia no novo ambiente. E como a gente é muito, a inovação é muito baixa, ainda mais no final da ditadura cognitiva, a gente tem uma baixa taxa de inovação, de capacidade de estar todo mundo confortável, estar todo mundo querendo preservar a estrutura anterior. Então, aí as coisas são produzidas. Então, o que acontece? Acontece que lá atrás eu percebi que para eu desenvolver as minhas teorias, eu precisava vivenciar e viver 100% o novo ambiente por dois motivos. Primeiro, porque me dava a possibilidade de ter a independência que eu queria. Talvez até três. O primeiro é essa, a independência. A outra, que eu tinha ferramentas que poderiam ser muito mais fáceis, muito mais úteis do que ficar escrevendo num papel impresso e publicando de seis em seis meses, dentro de um código estabelecido, que é o código hoje da academia, com todas aquelas aquelas normas e tudo, e, além disso, dentro de uma das ferramentas que tinham, que me limitavam. então, quando eu resolvi fazer do meu centro de pensamento o blog, muita gente fala assim, ah, os blogs estão acabando, os blogs estão em processo de término, eu acho que não está havendo o término dos blogs, eu acho que o que está havendo é um reajuste. As pessoas que queriam usar um blog para colocar coisas, como estão hoje colocando a linha do tempo do Facebook para interagir, essas pessoas saíram do blog. A linha do tempo do Facebook para um determinado tipo de comentário, para um determinado tipo de uso, é muito boa, né? Você bota uma foto, todo mundo comenta, você bota uma brincadeira, todo mundo comenta, você bota lá o link de um vídeo, todo mundo comenta, então, pô, é um negócio muito mais habitado do que um blog, né? Mas o blog, ele é um negócio para você construir um projeto teórico, né? No caso, especificamente, você vai construir ali um projeto teórico, e aí eu não estou falando de uma texto, estou falando de um projeto mesmo, em que você vai usar aquela ferramenta de uma maneira nova, que é, primeiro, é a primeira mudança, você vai, eu, por exemplo, no meu blog eu chamo Nipo os rascunhos compartilhados, então, quando eu falo rascunhos compartilhados, o que acontece? Eu tenho uma ideia, eu vou lá e, puff, escrevo um negócio, eu compartilho aquela minha ideia, fresquinha, do jeito que ela apareceu, né? E a partir daquela ideia, eu vou, eu divulgo, nas outras mídias, etc. Aí vem alguém e diz, peraí, Nipo, isso não está me parecendo muito coerente com o que você disse em tal momento, ou isso não tem a ver com isso, ou está faltando tal pedaço, ou até mesmo tem um erro aqui dentro do que você escreveu, aqui faltou a palavra tal, ou tem uma palavra grafada errada, ou tem um erro de concordância, e aí você vai ajustando aquilo, né? Então, a primeira coisa é essa, você tem um espaço público, é um laboratório público de compartilhamento das tuas ideias. então, se você é uma pessoa que está trabalhando com a produção de conhecimento e produzindo coisas novas, você está compartilhando just in time aquilo que você está pensando. O cara vai chegar ali e vai ver, né? E aí, você vai, no uso constante desse troço, você vai começando a sofisticar a brincadeira. Então, eu comecei a perceber num determinado momento, isso é uma coisa mais recente, que as categorias do blog, né? E eu estou, eu comecei a transformar as categorias em e-books, mas eu tinha uma certa dificuldade de definir as categorias. E eu comecei a ver que a definição de categorias é uma discussão epistemológica, porque eu só vou conseguir definir as categorias a partir do momento que eu uso um determinado critério, então eu hoje estou trabalhando com as categorias filosofia, teoria e metodologia. Dependendo da época da situação, eu estou escrevendo mais sobre um pedaço ou outro, com várias subcategorias, aí eu vou pensando nessas subcategorias e vou discutindo, então eu tenho na minha aba lá, eu tenho um pedaço lá que é as categorias, então eu vou pensando isso, vou discutindo isso e de vez em quando eu tenho uma revisão geral sobre as categorias. Então as categorias não são uma coisa assim, ah, bota aí qual que é a categoria, não, a categoria é uma discussão que eu chamo das bancadas de laboratório, até tem uma divisão que eu coloco no slide em que eu faço essa divisão que eu vou refletir a melhor forma de organizar o meu modelo mental que é no fundo espelhado nas categorias. Então aquelas categorias vão me ajudar a trabalhar. Então olha aí, você tem uma ferramenta que o tempo todo você está usando e ela está te ajudando a construir um projeto teórico. Então eu vou votando ali as categorias. Num determinado momento eu senti necessidade, isso até com a dica do meu professor de um dos meus orientadores do doutorado que ele falou poxa, conforme você vai desenvolvendo um projeto teórico você vai ter a necessidade de ir definindo conceitos. Mas aí a pessoa precisa entender o que você está falando. Eu achava que doutor era uma besteira. Mas aos poucos eu fui vendo e aí vem, olha só, o meu blog ele tem um rigor teórico e ele tem um determinado rigor teórico porque eu senti necessidade desse rigor teórico e aí quando eu falo rigor eu falo assim determinadas normas que elas se mostraram para mim pertinentes. Então algumas coisas por exemplo que é o negócio lá das citações e tal eu resolvi não seguir e depois eu até posso falar porquê mas o rigor teórico determinadas coisas não é porque a autoridade determina que seja assim é porque é bom e aí você vai fazendo a revisão do passado e você vai vendo o que realmente ajuda e o que é blá blá blá. Então por que eu digo o que é bom? Eu digo o que é bom porque o que acontece eu vou falar de uma determinada por exemplo eu vou falar sobre complexidade complexidade demográfica que é um conceito que eu tenho usado aí eu vou falar complexidade demográfica e pô se eu estou escrevendo sobre complexidade demográfica e jogo essa história no meio do caminho lá o pessoal vai falar mas pô o que é esse cará que está chamando de complexidade demográfica? Aí eu boto um link para os verbetes então eu já com isso não preciso ficar explicando olha a economia de tempo eu não preciso explicar e quando eu faço um conceito novo eu vou lá e coloco nos verbetes e aí o cara vai lá e vê se o cara tiver interesse por que esse cara está chamando complexidade demográfica? Ah, está ali de vez em quando eu atualizo de vez em quando eu escrevo um post definindo melhor eu ligo para aquele post porque os verbetes são só uma coisa então você vê que você vai construindo com as novas ferramentas um novo método de produção de conhecimento e esse novo método de produção de conhecimento ele vai se cercando como esse áudio aqui do Youtube como também os slides do SlideShare que eu coloco as frases eu coloco as fórmulas que eu achei melhor colocar isso também é uma coisa mais recente as fórmulas as frases as minhas frases que eu acho importante ou as frases de outras pessoas que eu vou descobrindo a partir das minhas leituras eu vou colocando tudo no SlideShare então eu vou construindo slides com as frases essa discussão da bancada eu também boto no SlideShare tem lá eu vou botar o link embaixo desse vídeo o meu link para o SlideShare tem todas as coisas que estão lá e isso vai sendo construído aos poucos então isso faz parte de um projeto teórico porque na hora que você vai colocar lá as coisas que você vai produzindo uma teoria você tem lá a categoria então essas categorias você vai colocar num determinado lugar você tem lá frases que você vai descobrindo você tem fórmulas valeu meu irmão você tem fórmulas você tem coisas você tem leis que você vai definindo então eu também fiz um PowerPoint com as leis em que a gente vai colocando e a gente vai colocando então quando eu digo assim ah não sei o que a lei e tal eu vou lá no meu PowerPoint pego a lei e tal e coloco a imagem da lei e tal ou então eu passo o link as leis e aí eu coloco são as leis que você vai descobrindo as regras relação de causa e efeito você vai colocando isso isso faz parte de um projeto teórico então você vai começando a dominar esse novo ambiente para produzir um projeto teórico de uma maneira muito mais sofisticada e aí é uma guinada que a gente tem que dar que a gente está dando é uma guinada na direção da sociedade toda vez que termina um período forte concentração de ideias a sociedade ela fica desempoderada e aí o que que acontece ela começa a ganhar canais ela começa a se empoderar e ela começa a exigir que as organizações que estavam voltadas mais para elas mesmas elas comecem a levar em conta o sofrimento que está lá do lado de fora então esse movimento é um movimento natural quer dizer em busca da sociedade quando eu falo da sofrimentologia e da problemologia são movimentos típicos eu acredito que são eu estou defendendo essas duas discussões filosóficas como metodologias de ação são coisas típicas de um de um final de uma contração cognitiva que você vai ter que ir em direção à sociedade levar em conta os sofrimentos que não estão sendo levados em conta e trabalhar em cima de problemas porque se você for ler todos os filósofos você vai ver que a crítica toda que acontece dos filósofos que vem questionar as estruturas eles vêm questionar exatamente que as pessoas que estão nas estruturas perderam os princípios já não estão mais discutindo as coisas que importam é o que vem falar o Wittgenstein que depois vem falar o pessoal lá que é um outro pessoal que eu estou trabalhando na problemologia que é o o pessoal que é o pessoal do pragmatismo William James Pierce e Dewey esse pessoal é o pessoal do pragmatismo que eles vão dizer que não importa não adianta ficar viajando não adianta ficar viajando na verdade como um princípio etéreo que a verdade tem que estar atrelada aos problemas da sociedade então isso não é novidade isso não é novidade isso é uma discussão que vai a um pêndulo quando você tem construção de ideias você aumenta a a força das organizações sobre a sociedade e vice-versa então essas coisas são coisas que a gente está trabalhando então quando a gente fala que a gente vai usar um blog e todas as redes sociais em torno desse blog para poder produzir conhecimento o que nós estamos falando basicamente é a gente vai começar a usar novas ferramentas tem aqui deve estar para passar aqui uma delegação de algum país deve ser Holanda que fica aqui em Ipanema então você vai trabalhar com essa organização você vai trabalhar com esse modelo usando essa ferramenta o blog para criar então você na verdade você está você está construindo a ciência 3.0 e a ciência 3.0 ela vai ser feita dentro de plataformas digitais colaborativas né então o que você pode ter são blogs separados dos pesquisadores que vão ter aí uma série de ferramentas positivas para melhorar sua capacidade de pensar discutindo cada vez mais com a sociedade e momentos em que você pode ter plataformas digitais colaborativas quando o cara por exemplo sentir que tem uma coisa mais concreta ele pode compartilhar numa plataforma digital colaborativa em que ele pode receber variadas sugestões de mudança de vários perfis inclusive inclusive os pares né inclusive os pares bom então é uma discussão super rica e super interessante e o mais engraçado de tudo isso é que você vai vendo você vai usando e vai fazendo aquilo tudo e você vai vendo como aquilo vai te ajudando e como você vai pensando cada vez melhor sobre determinados temas como você vai ficando mais eficaz né e você olhar para as pessoas dentro da academia e ver que as pessoas não estão usando aquilo porque acham que aquilo ali né eu já ouvi até de pessoas assim renomadas dizer que isso aí são produções de textos menores né quando na verdade eu acho que você tem aí uma possibilidade gigantesca fica imaginando os pensadores do passado né esses caras que criaram projetos teóricos se eles tivessem blogs eles iam adorar né porque teriam uma ferramenta fundamental para ele produzindo e disseminando o conhecimento dele na sociedade e só aprovechar e dizer que no momento que você está fazendo dessa maneira público se acontece alguma coisa com você se por acaso você fica impossibilitado de escrever ou se acontece mesmo do anjo passar por cima de você acabou tá tudo ali aquilo ali passa a ser uma coisa que você deixa e não é uma coisa que você está guardando as sete chaves etc etc então cara é tudo de bom na minha opinião é tudo de bom e obviamente que tem que se ter né ajustes o tempo todo e que quanto mais gente entrar mais ajustes melhores nós vamos fazer bom é isso e aí e aí